Música Hoje vamos mostrar o veleiro Grand Soleil 39, um veleiro esportivo. Música O barco tem muitos detalhes exclusivos em relação a outros barcos da categoria. Temos um espaço para guardar as velas e um sistema interessante de mordedores que se fecham. Música Utilizamos preferencialmente o carbono para refletir o espírito da embarcação. Música É um barco de luxo, mas com um espírito de corrida, esportivo. Participou de muitíssimas regatas e venceu. A lista de prêmios é ampla. Música Esse veleiro é o mais luxuoso entre os esportivos da mesma categoria. Música E não esquecemos nunca da comodidade. Os espaços são super confortáveis e também bonitos de se ver, já que a imobília é de laca branca. Temos muitas particularidades que remetem ao verdadeiro espírito essencial da regata. É um barco super veloz e que pode participar de qualquer regata. Música Pesa 2.500 quilos a menos que um barco do mesmo tamanho devido ao carbono utilizado em sua construção e a imobília em MDF. Música Seguramente quem é apaixonado por mares de vela é que queira um barco que chame a atenção. Sobretudo que queira participar de competições e regatas, também com os amigos, para se divertir e utilizar vários tipos de vela. Portanto, um esportista com certeza. Música Para pessoas italianas e também do exterior, entregamos barcos das nossas marcas também no Brasil. O mercado francês também é amplo e temos contato com outros mercados. Esperamos estar em toda parte. Esperamos estar em toda parte. Música No barco cabem seis pessoas mais duas. Isso quer dizer, são três cabines com dois banheiros, mais dois lugares na sala de jantar. Tem uma mesa completamente dobrável e assim é possível transformar em mais dois lugares confortáveis. O preço parte de 295 mil euros mais taxas e mais os opcionais que são muitos, da tecnologia à instrumentação. São de fato muitas as possibilidades. Música 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 Música